O que o encantamento frustrado de Gandalf em frente aos portões de Moria pode nos mostrar sobre a habilidade inigualável de Tolkien enquanto poeta e suas referências estilísticas? Michael Vannem e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí as considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do votão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon e no Submarino. Hoje nos aprofundaremos em uma discussão filológica interessantíssima. O que a métrica poética utilizada por Tolkien pode nos mostrar acerca de suas influências literárias? E que sensações até inconscientes essas escolhas estilísticas acabam provocando nos leitores? Eu defendo aqui que Tolkien deliberadamente utilizou recursos à sua disposição que conversam com memórias ancestrais nossas, que acompanham a nossa civilização ocidental pelo menos ao longo dos últimos 3.000 anos. E para demonstrar isso, utilizaremos o encantamento em Sindarin, o Élfico Cinzento, que Gandalf tentou usar para abrir os portões de Moria. Vamos lá? Antes de falar sobre poesia e métrica, vamos traduzir o que Gandalf disse naquele momento de frustração. Essa fórmula mágica não foi traduzida no livro e imagino que muita gente tem curiosidade sobre o sentido das palavras em Sindarin. O poema é um dístico, uma estrofe com dois versos. Anon significa porta, portão, uma grande entrada. O plural seria enun, como já vimos em As portas de Durin, rei de Moria, diz amigo e entra. A inscrição é justamente ali no portão da cidade dos anãos. Mais no vídeo aqui do lado. Evelen é o adjetivo élfico, derivado de Evel-elfo. Edro, essa terminação, O, indica um verbo no imperativo. Edra é o verbo abrir, abrir para fora. Então é uma ordem, abra. Ri é um advérbio. Agora, amen é a combinação da preposição nativa an, para, com a terminação pronominal men, que aqui indica a primeira pessoa do plural. Amen é para nós. E agora o segundo verso. Fen-nas. Da raiz fen significa também grande porta, portão. No-goth-rim. Plural coletivo de no-goth, anão. Para se referir ao povo anânico de uma forma geral. O plural normal, para se referir a um número específico ou pequeno de anãos, seria no-goth. L-asto. Novamente, o sufixo O nos indica ser um verbo no imperativo. L-asta é ouvir, escutar, dar ouvidos. Beth. A palavra aqui, na verdade, é path. Literalmente, palavra, aquilo que é dito. Em Sindarin, quando um nome ocupa a posição de objeto de um verbo transitivo, ele sofre uma mutação branda. Ta vira da, ka vira ga e pa, como aqui vira da. Daí, path se torna Beth. Lam-men. Lam é língua, o órgão fundador que temos dentro da boca. E, por metonímia, linguagem também. Aqui, ela está modificada com o pronome possessivo. Lam-men é minha língua. Na sua totalidade, o encantamento tentado pelo mago cinzento diz Porta élfica, abre agora para nós. Portão dos anãos, ouve a palavra de minha língua. Ouçam novamente o texto em Sindarin e prestem atenção na sonoridade dos versos. O que as pessoas notam primeiro é que os versos claramente rimam am-men e l-men. Há também algo de aliteração na sonoridade. Os sons ta, da, fa, da se repetem e ecoam. Em outro momento, podemos explorar mais o uso de rimas e principalmente aliterações e assonâncias na poesia de Tolkien. Mas há algo que defendo é bem mais significativo aqui e traz uma camada de profundidade no sentido e na sonoridade. A métrica. O ritmo e a cadência das sílabas. Enquanto no português e no inglês pensamos o ritmo na poesia em termos de sílabas tônicas e átonas, fracas e fortes. Em élfico, assim como em latim e grego antigo, falamos em sílabas longas e curtas. A ideia, no entanto, é a mesma. É criar deliberadamente um ritmo, uma cadência no fluido das palavras que carregue em si uma camada de significado. Prestem atenção nos símbolos que utilizamos para indicar esses padrões de sílabas. E que significado seria esse? Que ritmo Tolkien empregou nessa poesia? A métrica usada pelo professor se chama tetrâmetros datílicos. Tetrâmetros porque cada verso é formado de quatro pés, ou unidades de ritmo, com um padrão principal bem específico de sílabas longas e curtas. Esse padrão base se chama dátilo, ou na forma mais antiga, dáctilo. Os mais velhos talvez reconheçam essa palavra no termo datilografia ou polidactilia. Dátilo vem de dedo. Da mesma forma que os dedos de nossas mãos são formados de uma falange longa, seguida de dois ossinhos mais curtos, o dátilo é uma unidade de ritmo poético formada por uma sílaba longa e duas curtas. Dum-da-da, dum-da-da, dum-da-da. Em poesias formadas basicamente de dáctilos, é comum para criar uma variedade eles serem entremeados por um parente, o espondeu, duas sílabas longas, ou às vezes a segunda mais infinida, curta. Dum-da-da-da. E é exatamente isso que os versos de Gandalf nos trazem. O que tudo isso significa? De onde surgiu isso? A métrica e esses padrões de ritmo poético surgiram na Grécia Antiga. Cada padrão rítmico era utilizado para um tipo de poesia, para gerar uma sensação até instintiva e inconsciente naqueles que ouviam. A poesia não era escrita nos primeiros séculos, mas memorizada e recitada em voz alta e em público. Enquanto alguns padrões traziam um ar cômico para o texto, outros invocavam uma atmosférica mais solene, ritualística ou épica a um relato. E nós trouxemos aqui talvez o grande exemplo da humanidade, desse padrão que inspirou Tolkien do poema analisado, a Ilíada de Homero. A métrica, baseada em Dátilos, desde aquela época, o século VIII a.C., carrega o texto de um ar épico, heróico, de aventura e guerra. Enquanto o poema de Gandalf tem quatro pés, os versos da Ilíada têm sempre seis. São chamados exâmetros datílicos, de Hexa VI. Esse metro é chamado também de verso heróico. Como no poema em Sindarin, dáctilos e espondeus se alternam para dar variedade e ritmo à poesia. Enquanto o dáctilo invoca mais diretamente o heróico e o épico, dum-da-da, dum-da-da, o espondeu, dum-dum. Mais pesado é o ritmo clássico das invocações religiosas. Espondeu vem de espondé, libação, oferenda com olhos, tipo de sacrifício ou oferta comum aos deuses na Grécia Antiga. Quando um verso acaba substituindo mais dáctilos por espondeus, o autor quer passar o algo mais solene, até mais sombrio, como veremos abaixo. Para mostrar como isso funciona, trouxe para nossos amigos aqui do TT o proêmio da Ilíada, os sete primeiros versos deste grande poema sobre o herói Aquiles e o conflito dele com o rei dos gregos Aqueus, Agamemnon, ou Atrida, ou filho de Atreus. As portas de Troia. Conflito esse que surgiu por um motivo bem fútil e que quase levou à derrota dos gregos, pois o teimoso e cabeça quente Aquiles se recusava a lutar do lado do rei grego e só mudou de ideia quando o príncipe troiano Heitor matou o escudeiro e amado de Aquiles, Pátroclo. Ali foi selado o destino de Troia, que caiu sob a ira de Aquiles, o Pelida, ou filho de Peleu. Ouçamos esses versos em grego antigo. Notem o ritmo e o que ele invoca. Providenciei para vocês aqui o texto em grego, no original, e a transliteração para que possam acompanhar melhor além da transcrição do padrão rítmico. Menin aidetea Peleia deu Achileos, un lomenem hem uria caiois alge et ecce. Polas dip timus sucas aidip proiapsen, e roon autus de Heloria teu que cunessin. Oio noisite passi dios de Teleia e Tobule, ex hudeta prota diaste tenerisante, atreideste anax Andron, cae dios Achileos. Dum da da dum da da dum da da dum da da dum dum. Notem como em partes há uma sequência grande de espondeus, sílabas longas seguidas de sílabas longas, que nos dá uma sensação mais pesada e solene. Veremos que eles falam de almas de heróis jogadas ao inferno, seus corpos feitos de alimento para cães e aves de rapina. Aqui em seguida trago aquela que pra mim é a melhor tradução para o português jamais feita, pois não só é bem próxima ao sentido literal das palavras, mas mantém perfeitamente a métrica, em versos heróicos e exâmetros atílicos. Foi feita por Carlos Alberto Nunes, médico maranhense, falecido em 1990 aos 93 anos de idade, e é uma obra de arte em si. Vejamos sua tradução ao do proêmio. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, esclarecidos ficando-lhes próprios aos cães atirados, e como pastos das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu filho senhor de guerreiros e Aquiles divino, Isso mexe com algo primitivo, ancestral dentro de nós, não? Épico, heróico, visceral, inscrito no inconsciente coletivo ocidental, alguns até diriam codificado em nossa memória genética longínqua. Tolkien com certeza conhecia a fundo os clássicos, e tirava deles muito de sua inspiração. Ao utilizar deliberadamente Dátilos e Espondeus, ele quis imprimir um ar épico e ao mesmo tempo solene a invocação de Gandalf. Em outros poemas, ele utiliza outras métricas e outros recursos estilísticos para trazer outras sensações a leitores. Nada é coincidência, mas resultado de um trabalho árduo que tomou décadas de grande esforço de escrita e escrita por parte do professor. Antes de terminarmos, eu gostaria de trazer um outro exemplo dessa métrica, agora ainda mais próxima ao encantamento de Gandalf. Lembram como disse que a Elíada vem em versos de seis pés ou de unidades rítmicas, enquanto a invocação do mago era de tetrâmetros, ou seja, quatro pés por verso? Pois bem, pesquisando bem, vemos que ao longo da literatura ocidental, tetrâmetros datílicos, quatro pés, assim foram muito usados com mais uma nuança interessante, a fantasia, o onírico. Além das notas épicas, essa forma de verso muitas vezes foi associada a uma atmosfera de encanto, de sonho. Um exemplo interessante disso é a canção dos Beatles, de 1967, Lucy in the Sky with Diamonds. Vejamos o comecinho da letra. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. As palavras em si da letra podem ser bem delirantes, mas a métrica é algo que apela e ajuda a criar essa atmosfera de fantasia. Não consigo deixar de ficar maravilhado e extasiado com a profundidade da sobrecriação de Tolkien. E é com vídeos assim que gosto de compartilhar um pouco dessa fascinação com toda a comunidade Tolkien Talker. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Tolkien Talker. E mais uma vez, considerem se juntar na nossa membership. Deixar um valor demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namári, é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto